Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Playgood Bom pessoal, faz sempre que eu não trago um vídeo aí pra vocês E hoje o pessoal vem fazer um unboxing aqui, um presente não Uma encomenda que eu acabei pedindo aí, né? Pra poder dar mais segurança pra mim no meu trabalho que faço entrega, né? E vou pra vocês, é o capacete da EBF, né? Cross Aquele famoso capacete que o pessoal usa aí pra fazer da Ohio, essas coisas do tipo E hoje pessoal, eu vou tá abrindo aqui, mostrando pra vocês, vocês podem até ver que tá na caixa da EBF aqui E tá bem empacotadinho, né? Eu vou abrir aqui rapidão e já volto com vocês Voltando aqui novamente pessoal, eu vim mostrar aqui pra vocês, né? O capacete, ó Azul e rosa e preto, né? Da EBF Cross, né? Muito bonito, eu vou tá até tirando aqui, não dá pra tirar com as duas mãos, né? Vou tirar aqui um pouquinho com cuidado pra não usar o plástico, não fizer nada de errado Não deixa cair, né? Deixa eu pausar aqui e já volto Tá aí pessoal, capacetezinho aí da EBF Cross aí Que eu vou tá usando aí pra fazer meus downheel, essas coisas do tipo Eu espero que vocês sejam gostado, desculpa pelo vídeo, tá muito rápido Depois eu vou fazer um takezinho do capacete Onde eu vou tá colocando a minha câmera Já tem o meu óculos, né? Que é da ProTorque Que eu vou pegar depois e vou fazer um take aqui Pra vocês, tá bom? Muito obrigado aí, a EBF Chegou num dentro do prazo, hein? Recomendo se vocês quiserem aí Eu vou tá deixando o link na descrição Beleza? Falou galera